E olha, falando da 777 Spartans, os caras estão com grana e estão investindo. Adquiriram mais um clube. Compraram o Standard Liesge da Bélgica, que é um dos maiores clubes belga. É um clube com muita tradição na Europa, que não vem tão bem nos últimos anos. O último título nacional do Standard Liesge foi na temporada 2008-2009. Eles são campeões belga 10 vezes e o último título importante da equipe do Standard Liesge foi a Copa da Bélgica, na temporada 2017-2018. E uma curiosidade entre as equipes aí, o Standard Liesge, assim como o Vasco, foi fundado em 1898. E um outro fato curioso, o John Textor, que comprou o Asaf do Botafogo, também recentemente comprou um clube lá na Bélgica. Então tem investidores aí, americanos, comprando clubes na Bélgica e também aí no futebol brasileiro. Será que nós temos aí alguma similaridade entre a visão de negócio? Mas, enfim, o Standard Liesge é mais um clube aí, administrado agora pela 777 Spartans, beleza? E aí, o que vocês acham aí dessa aquisição? Quero te ouvir. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês aí, torcedores do Vascão, todos os meses, aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você, torcedor, pode estar levando três camisas oficiais da capa do Vasco para a sua casa de presente. E é muito fácil, é muito simples. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui no vídeo de hoje, clicar nesse link e tem lá um código promocional. Você faz um depósito simples de R$5 e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês. E além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito. Se for R$5, R$10, esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet. Valeu? Grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender. Valeu!